Duas pessoas muito queridas, o Carlos Albuquerque, da Tiago Garcia e a Camila. A Camila tá aqui comigo também. Camila, saudade, né? Já faz um tempinho que a gente não se via. Tô com saudade e tô te filhando lá na Rivelo. Não sei, gente. Tava falando aqui do Anacleta Decorações e falando de móveis pra casa, pra apartamento, pra decoração. E a gente vai falar da construtora Rivelo, que inclusive eu tive um prazer enorme. Ano passado a gente fez uma parceria boa, não foi, Camila? Ficou com o filhote junto. Com o seu filho junto. Nossa, meu filho foi garoto propaganda aí do House. Foi do Conecte Estúdio Jó, que é o lançamento que a gente tem, né? Foi em março que a gente fez esse lançamento. E hoje a gente tem um decorado lá no show da Rivelo. E na televisão passa seu filho o tempo inteiro lá rodando, hein, Lupin? Linda demais, né, minha gente? Mas olha só, tô trazendo eles aqui pra gente falar de coisa boa. Camila, Tiago, esse feirão vem com tudo, hein? Vem com tudo, Carla. E vai ser uma super oportunidade pra quem quer sair de uma vez por todas do aluguel, dizer adeus pro aluguel e também na parte de investimento. Porque como a gente tá fazendo essa parceria entre Tiago Garcia Imobiliária e a Rivelo Construtora, a Rivelo trabalha hoje com todos os nítulos de mercado. Desde o cliente Minha Casa Minha Vida, produtos mais baratos, né? Com subsídio do governo, que inclusive agora melhorou, taxa de juros melhorou, subsídio aumentou. E a Rivelo trabalha com essa segmentação de produto e também trabalha com produto de 340 mil, trabalha com produto de investimento, que são os estúdios, que hoje tá super em alta na cidade. Tanto que o Conex de Jocri é sucesso, 75% vendido. E a gente espera vender o resto de agora nessa feira, né, Camila? Isso. Nessa feira a gente vai vir com promoções, brindes, novidades. Então, nosso stand vai tá lá trazendo muita oportunidade pra quem quer algum imóvel. Então, a gente tem desde o SBPE, desde o Minha Casa Minha Vida, com casas em condomínio fechado, SBPE, imóveis apartamentos na Zona Leste, em Lhotas, e estúdios também. É, eu sempre falo, sabe, eu já incentivei vários amigos, amigas minhas ao longo da minha vida aí, quando eu vejo morando de aluguel. Eu digo sempre assim, gente, morar de aluguel é muito complicado, porque você vai tá pagando ali uma vida inteira algo que não vai ser seu, porque a gente envelhece. E aí, o que que acontece? A melhor coisa do mundo é a gente envelhecer, claro, de forma saudável, é a gente poder envelhecer, é a oportunidade que Deus nos dá, mas é a gente ter uma segurança que a gente vai envelhecer dentro de uma casa que é nossa. Que você pode reformar, que você pode investir, que você pode modificar e que é seu. Que é seu. E que você é futura, porque assim, a vida da gente, a gente passa por muitas coisas. Às vezes a gente tá bem, às vezes a gente não tá. Às vezes você tem uma grana boa, você fazer um investimento no imóvel, é a certeza de que você tem um dinheiro ali que lá no futuro, se você, inclusive, precisar, você tem algo pra você tá vendendo. Tem a questão de você também alugar, de fazer negócio, é muito bom. É o melhor investimento que você faz na sua vida é imóveis. Eu ainda não vi nenhum melhor. É isso aí. E aí eu quero convidar vocês de casa pra poder participar da Feira Moribank, que será dia 19 e 20, lá no centro de conversões. Realmente é uma oportunidade de você sair de uma vez por todas, como aquela falou do aluguel, de dizer adeus mesmo. A gente vai estar lá com os corretores da THC Imobiliário, junto com a Constituição Rivelo, dando brinde, fazendo premiação e, principalmente, trazendo você pra poder assinar o contrato na hora, com a aprovação na hora, tudo rapidinho ali, pra você adquirir o seu sonho na casa própria. Camila, a Constitutora Rivelo, ela já tem esse grande diferencial, que é ter um preço muito bom. Gente, a Rivelo, ela tem, assim, uma gama de oportunidades pra você que quer ter um empreendimento, tá? Casa de condomínio, apartamento, estúdio, tá? A lançamento, o Connect Jockey, por exemplo, é um estúdio que é excelente pra investimento também, né? E a gente vai estar com o estúdio do Connect Jockey, no coração do Jockey, e a gente vai estar na feira com condições especiais em todos os imóveis da Rivelo, junto com o Thiago Garcia. A Rivelo tem 11 anos de história, fez no dia 3 de agosto 11 anos de história, hoje a gente conta com mais de 2.500 imóveis entregues já. Que maravilha. Com toda a credibilidade da Constitutora Rivelo, gerando mais de 700 empregos no Piauí. Com certeza. Eu sou muito feliz, inclusive, em fazer parte aí de várias campanhas e de publicidade junto com a Constitutora Rivelo. Um abraço pro meu amigo Marcelo, um querido, tá? E Thiago, sucesso pra você também, tá bom? Eu vou estar lá no Feirão Mori Bem, que acontece agora, ó, 19h20. Lembrando que lá vocês vão ter condições super especiais, né, Thiago? Condições especiais, brindes exclusivos, um super atendimento dos corretores da THC imobiliária que vai estar prontinho pra te receber lá de 8h da manhã até as 10h, Camila? Até as 22h. 22h. Então, de 8h da manhã às 22h, são dois dias de oportunidade pra você que quer sair de uma vez por todas do aluguel ou fazer o seu investimento pra ter rentabilidade nos estúdios. Que maravilha, tá? Já fica a dica. Aproveita e confere aí o VT. Móvel, certo? Chegou o grande momento de realizar o sonho da casa própria. Venha para a Feira Mori Bem, 19h20 de agosto, no Centro de Convenções de Teresina. Essa é a chance de encontrar o imóvel dos seus sonhos com facilidades incríveis. Equipe de consultores altamente qualificados, prontos para te orientar e oferecer as melhores opções de imóveis. Feira Mori Bem, dias 19h20 de agosto, no Centro de Convenções de Teresina. A realização do seu sonho da casa própria em um só lugar. Facilidades, consultoria e orientação para encontrar o imóvel certo para você. Patrocínio, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Governo do Estado do Piauí.